Salve rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês novamente em primeira mão no Brasil a nova versão da equipe BM PES para o PES 2013, os caras estão trazendo junto com a 2.0 a 2.1 atualizando literalmente tudo que você imagina, quem tinha as versões 1.0 até 1.9 já curtiu bastante o game mas agora com essa 2.1, cara, está lindo, mano, e está muito atualizado os caras atualizaram o campeonato inglês por completo, atualizaram também o campeonato brasileiro, o espanhol tem novos gritos de torcida do Inter, do Corinthians, Vasco, São Paulo, Flamengo e outro detalhe também tem uma nova jogabilidade, para quem já enjoou a jogabilidade original do PES dá para jogar com ela também, mas os caras lançaram uma nova e fica muito mais divertido, porque a inteligência do jogo vai ser diferente e vai te dificultar ainda mais na medida do nível que você escolher para jogar Vamos lá então, mano, sem muita enrolação, vou mostrar aqui o básico primeiro para quem não conhece o que tem no menu, já tem a Europa League para você jogar tem a Champions, tem a Eurocopa para quem curte, né, e vai ter agora daqui a pouco também na vida real, tem o modo amistoso, tem a Champions que eu já falei tem a Libertadores, tem o modo carreira, o modo carreira é nada mais nada menos que a Master League e também o rumo ao estrelato tem mais competições rápidas, que são várias, depois a gente vai chegar por aqui também tem as atualizações, o menu de treinamentos, de edição e a versão beta onde os caras sempre estão lançando novas coisas aí para vocês e tem o menu galeria, isso aqui eu curto demais, cara no menu galeria você consegue ver todas as suas conquistas ao longo da trajetória que você está aí com o jogo, mano seja ganhando coisas no rumo ao estrelato, na Master League, no modo Copa, enfim tem muita conquista para tu buscar, isso aí dá aquela vontade de querer jogar cada vez mais e preencher essa galeria de troféu para quem já conheceu o patch antigamente, agora pode ficar suave que está 100% atualizado toda a Premier League estou passando aqui para você ver os times e os jogadores os caras deram uma repaginada e realmente está muito completo além de várias outras adições de faces são inúmeras faces aqui, não dá para contar a quantidade mas eu te adianto que é um absurdo de faces futebol espanhol também, a La Liga teve uma repaginada totalmente atualizada e os caras estão seguindo, essa aí é só a 2.1 tem muita coisa pela frente e eles vão deixar cada vez mais completo passando aqui também para vocês verem os elencos dos times da Série A que também foi todo repaginado, todo atualizado e obviamente está em constante processo se sair um jogador agora e chegar um outro os caras já estão trazendo aí na 2.2 e é desse jeito além de todas as ligas que eu dei detalhe que foram atualizadas tem também a 2ª Divisão Inglesa o Campeonato Francês, Série A o Campeonato Italiano, a Holandesa a Série A e Série B da Espanha a Bundesliga também está completa a Liga Portuguesa, Série A e Série B do Brasileirão olha só os times aí do Brasil na Série B, todos que estão disputando desse ano e os caras estão em constante atualização tem o Mundial ali também também tem o Campeonato do Messi, a Major League a MLS, tem o Campeonato Argentino também o do Mundial de Clubes com alguns times para disputar tem a Champions League, tem a Libertadores tem o Brasileiro de Lendas isso aí é para a galera que quer jogar com aqueles jogadores e times que fizeram história e são todos esses aqui que eu estou passando para vocês seleções europeias, seleções africanas, seleções da América e são várias, são 16, juntando a América do Sul, América do Norte e a CONCACAF, né? Da América do Norte junto com a América Central tem também aí da Ásia e Oceania várias seleções e além disso os times clássicos seleções também, né? Eu mostrei os lendas de brasileiros, tem os lendas de seleções, inclusive o Brasil praticamente todos os grandes times aí do Brasil e da Europa estão completassos com face estou mostrando aí algumas rapidinho essa aí é a do Léo Ortiz do Flamengo rapaziada, se liga como está muito próximo da realidade a face do Hendrick a face também do Gonzalo Mastriani no Atlético Paranaense Kaique Gonçalves no time do Juventude repaginaram também a face do Cristiano Ronaldo no Alnars se liga como está o Neymar no Al-Ilau cara, João Gomes no Wolverhampton e obviamente esses jogadores que eu estou mostrando os que tem tatuagem tem tatuagem no jogo também se liga aí no João tatuagem no braço Emanuel Martínez no Fortaleza também os caras se aproximaram da realidade rapaziada, eu estou mostrando bem aleatório mesmo para vocês verem como está completo o Yamal aí no Barcelona o moleque joga muita bola saca só também a face do Mbappé e se não mostrar a face do Messi a galera também vai pirar mas rapaziada, é como eu sempre falo mano, não dá para ficar mostrando todas as faces aqui que o vídeo será gigante mas aí eu peguei o Flamengo que é o time de maior torcida no Brasil e estou mostrando aí praticamente todas para vocês verem pode analisar aí cara, aqui não tem nada de pular você vai descendo e todos tem face tem tatuagens ali realmente está muito bem feito a destaque também para o penteado do Gabigol o último que ele estava usando aí antes de ser suspenso e sim rapaziada o Carlinhos, ex Nova Iguaçu também está no Flamengo e está com a face dele também destaque aí também para o Cebolinha que tem até as espinhas da cara dele mano e olha lá a tatuagem também tatuagens no pescoço e ele também tem no braço obviamente mostrar uma face do Corinthians que senão a galera vai pegar no meu pé se liga aí no Yuri Alberto também muito desenhado e essa parada né cara todos os jogadores aí estão com face não adianta ficar aqui o dia inteiro mostrando isso agora vamos ver outras coisas do patch ah, antes de qualquer coisa para quem nunca jogou aqui no PC tem um tutorial tem um vídeo tutorial tem um suporte para te ensinar a instalar o jogo pode ficar tranquilo e olhando aqui ó tem um menu tipo o Cider do PES 2021 você vai apertar o F1 do seu teclado e aqui você configura tudo desde uniformes desde câmera desde quem vai a cor do uniforme do juiz cara, várias coisas aqui dá para fazer até o placar do jogo está aqui o da Globo mas tem do Esporte TV tem, ah mano de tudo que você imaginar os caras colocaram aqui e sobre estádios cara aqui são 58 no menu de seleção mas eu tenho quase certeza que tem muito mais através daquela configuração e também no automático onde você vai jogar com o time lá na Master League no rumo ao estralato vai ter todos os estádios já desenhados inclusive ó estádios do Brasil inteiro como é o caso do Mangueirão como eu já mostrei tem a Master League e tem o rumo ao estralato e se liga aqui na Master tem aquelas cutscenes lendárias e agora todas atualizadas quando você contrata um jogador quando você se apresenta e por aí vai tem também a opção de você ir com o time original né isso aqui já tinha no PES 2013 ou com o time que você escolher para jogar o elenco todo certinho estou me apresentando aí ao time do Real Madrid só para mostrar isso aqui para vocês ah mano essas cutscenes são brabas demais são muitas o filho do robozão está também na base mano se liga aí na face do Cristiano Ronaldo Júnior e agora rapaziada vou deixar aí de fundo só para vocês ouvirem como está a narração e os caras estão com um super projeto de trazer mais uma narração para a próxima versão e ela vai ser incrível já focada ali nos times europeus também um narrador que atua por aí eu não vou dar spoiler de qual é o narrador mas em breve fica ligado você que se liga na Globo bola rolando daqui a pouquinho eu estou com o Juninho Pernambucano com o Paulo César de Oliveira que são os comentaristas Globo vamos confirmar as escalações então vamos lá aí está maneiro né cara a narração do Luiz Roberto e como eu disse em breve tem mais uma narração vamos saindo na frente com o Pedroca vem marcação toquezinho sutil está no nível fácil né a narração no primeiro ataque a bola caiu no pé de quem conhece olha o Luiz Roberto aí mano e como eu disse no início do vídeo tem várias novas novos cânticos das torcidas vamos ficando por aqui lembrando mais uma vez que para quem se interessar e quiser adquirir o pet o link dele está aqui embaixo e a medida do via WhatsApp você vai dizer que veio pelo geração gamer e eles vão te atender na moral e você vai ficar suave com o jogo perfeito para um seu PC no caso caso seu PC não seja forte seu notebook também não seja forte não tenha placa de vídeo esse pet aqui é muito leve cara dá uma pesquisada aí as configurações mínimas do PES 2013 você vai ver que não precisa de praticamente nada para poder rodar o jogo e ainda com esse pet ah mano vai ficar insano demais tamo junto rapaziada e até a próxima lembrando que na descrição também tem outros pets e option files para a galera que queira outros jogos valeu e aí Obrigado.